O Senhor se acena anos de vida, o seu coração está jubiloso, está alegre, ó Deus, pelo abraço, pelo carinho, pelo afeto, ó Deus, que lhe cerca o amor da sua família, sua esposa, seus filhos, pai, nós te benizemos, porque tudo isto, Senhor, ó Deus, fluiu do terror do Senhor para a sua vida. A Tua bondade e a Tua misericórdia têm se renovado continuamente a cada dia, conduzindo esta família, Senhor, segundo a Tua vontade e do Tua amor, guardando, Senhor, ó Deus, de todos os perigos e mais, das astutas ciladas do inimigo, do recado e do império que nos odeia, Senhor, a Tua boa mão tem lhes coroado, Senhor, com bênção, os materiais e espirituais. E mais, nós te pedimos, Senhor, nesta noite, especificamente pelo Teu servo, pastor, o Teu caro, Senhor, ó Deus, que Tu possas coroar-lhe com anos de vida e paz, para que juntamente com a sua família, Senhor, ele prossiga no temor do Senhor, ó Deus, desfrutando da feia aventurança, ó Deus, em tudo e bem, ser feliz, segundo a Tua boa e gloriosa, eternal fidelidade. Para com eles, muito obrigado, Senhor, por este dia, tudo que a Ti foi apresentado, Senhor, ó Deus, nós dedicamos a Ti, toda honra, glória e louvor, porque foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa. Glória a Deus, este é o dia que fez o Senhor, por isso nós nos alegramos, glória e louvor, pai, nós abençoamos o Teu servo, a Tua igreja, ó Deus, também, pai, o pão que tem sido preparado, o alimento, a mesa que nós cercamos, a mesa da comunhão, Amém.